Sauda todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos cantar o brilho de tráfego, número 310. Amém! 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 Avante eu vou, avante eu vou, Pra onde eu vou, pra onde eu vou Vai entrar no céu na dívida almoçada Em um poço muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo abandem o povo